Não é apenas uma sombra do que já foi. Essa é a linha, a linha da morte, como vamos chamá-la. Acima daqui é um animal que pode alimentar-se e caçar. Quando eles passam dessa linha, seja por doença, sede ou fome, ele fica muito fraco. Se ele não puder perseguir e capturar presas, é um caso perdido.